2 bilhões e meio de reais estão sendo investidos pelo governo federal para garantir transporte público de graça para pessoas com 65 anos ou mais. A solicitação dos recursos deve ser feita até amanhã, dia 9 de setembro. Aos 65 anos, a Deilde precisa vir à Brasília pelo menos três vezes por semana para um tratamento de saúde. Ela, que mora em Brasilândia, que fica a 42 quilômetros da capital, tem que pegar dois ônibus só para chegar. Ela conta que o trajeto só é possível porque tem o passe livre e não paga passagem. É muito importante porque se não fosse a pessoa que ganha um salário mínimo, não tem como. Para custear a gratuidade no transporte público coletivo, urbano, semiurbano ou metropolitano aos idosos. Com 65 anos ou mais, a União vai disponibilizar 2 bilhões e 500 milhões de reais a estados, municípios e ao Distrito Federal. Os recursos deverão ser solicitados até o dia 9 de setembro. O cadastramento de propostas pode ser feito na plataforma Mais Brasil e o repasse dos recursos será proporcional à população maior de 65 anos, residente em cada estado e município. O setor de transporte coletivo urbano foi um dos que mais sofreu com a pandemia do coronavírus em razão da diminuição da circulação das pessoas nas cidades do país. E é em razão disso que a gente tem disponível 2 bilhões e 500 milhões de reais para fazer o auxílio a estados e municípios que sofrem com esse problema. E é em razão disso que a gente tem que fazer o auxílio a estados e municípios que sofrem com esse problema.